Olha, eu queria te falar uma coisa, Jennifer. O que é? Por que você está aqui e a mamãe deixou? Ah, não precisa se preocupar com isso. Ela vai voltar. Como é que você pode ter certeza disso? Eu só sei de uma coisa. 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 Amém. Nossa, eu entendi, mas... você tem certeza? When you're stuck in the day, that's grey and lonely, I just think I'm watching, and grin, and say... Well, it's... uh-huh. This time will come out tomorrow, so you gotta hang on to tomorrow, come with me. Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Amém. Miam! Hã? Um gatinho! Hã? Um gatnicônio? Miam! Peraí! Essa é apenas dramática! É dramática? O que você quer dizer com isso? Miau! 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 Onde nós estamos? Cadê a gata-unicórnio? Oiê! Quem é você? Ah! Eu ainda não me apresentei! O meu nome é Aisha! Prazer! Ah! Oi! Nossa! Mais convidadas? Tem mais delas! Ah! Oi! Meu nome é Serena! Meu nome é Mika! E meu nome é Milena! Ah! Muito prazer! Eu sou a... A Jennifer! E essa é a minha irmã Sara! Oi! Que bom que vocês vieram aqui! Vocês querem que a gente mostre o nosso lugar? Sim! Então vamos lá! Vamos lá! Nossa! Olha esse cavalinho! Ele parece ser bem especial! E ele é! Eu nomeei ele de Burr Scott! Nossa! Você gostou mesmo, né? Sim! Quer ficar com ele? É claro! Oi! Quem é essa? Ah! Essa daqui é a Alsalina! Ela parece ser muito tímida! Eu... Não sei me ver se está direito! Eu... Só queria ver se está aqui! Ah! Já está me descendo! Nossa! Está na hora... Está na hora de ver as luzes! Hã? Que luzes? Você vai ver! Nossa! É tão lindo! Verdade! Dá pra ver tudo lindo aqui! Não é, Sara? Ahn... Sara... Tchau! 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 E as I see the light, then it's like the sky blue It is warm and real and bright, and a woman somehow shifts in All at once, everything looks different, now that I see you Eu entendo? É, vai ser o conseguinte você All those days, chasing those dangerous I don't fear, living in a world, all the time Never truly see anything, the way they were Now she's here, drinking in the skylight Now she's here, suddenly I know If she's here, it's great so clear I'm where I'm meant to go Then I rest, I stand alone Things like the sun has left there Then I rest, I stand alone Almost like the sky is blue And it's warm and real and bright And the world has become all shaken All at once, everything looks different, now that I see you Now that I see you Oi Aisha Ah Oi Sarah O que você tá fazendo? Ah Eu Só estou Fazendo uma pulseira da amizade Nossa E como se chama? Ah Isso se chama Laço da amizade Oh Entendi E o que você tá fazendo? Uma fita para o Boriscote Que fofo Vamos ver como é que fica? Certo Nossa Ficou tão lindo Obrigada Mas Onde você achou essa fita? Ah Essa fita Era da minha Irmã mais velha Nossa Qual é o nome dela? Blight Ah Entendi Mas enfim Eu fiz essa pulseira especialmente pra você Nossa Muito Muito obrigada Aisha De nada Meninas Meninas O que foi Jennifer? Temos um problema O que? É A gente achou essa pedra pra Pra trazerem você de volta pra casa Mas Mas é que Sara Esse é o único jeito Não Eu Eu não posso acreditar Como é que eu vou Me lembrar de vocês? Quando você tá no Muro Encantado Não tem como Quando não tem como Se lembrar de volta Não acredito Eu finalmente conheci amigas como vocês E agora Eu tenho que deixar vocês pra trás? Isso não pode ser verdade Ah Sara Sara Escolta Ah Mesmo que a gente esteja separadas Em mundos diferentes Não precisa se preocupar Porque Afinal de contas Somos Vamos ter amigas pra sempre Verdade E isso nunca vai mudar E nem a morte vai separar a gente A gente A gente vai sentir saudade Sara É Bom A gente vai sentir saudade de vocês também Ok Estamos prontas Ok Lucas Um Dois Três Nós voltamos Meninas Meninas Tanto a sua falta Eu também sou cheia de vocês Mas O que houve? Ah Não vai pedir o que a gente vai te falar Ai É que Mas Nia Ah Quem é essa? Ah Uma gatinha aqui Que eu acabei de achar Eu Acabei de achar Lá Na minha Outra casa Querem falar com ela? Mas É claro que sim Mas Qual é o nome dela? Eu escolho Jennifer O nome dessa gatinha Vai ser chamada de Milo Nossa Que nome lindo Jennifer É Eu adorei esse nome Então Estou decidido Mas Vamos Ficar com A Laila Então Que aventura Vocês Vão falar Para mim Mesmo? Nossa Essa aventura É muito Longa Ah Não se Perculpa Mas Vocês Podem explicar Tudo em casa Vamos Bom Foi assim Nós Vamos Até o portal Onde Parece Que vamos Viver uma aventura Juntas Né Laila? Miau Então pessoal Esse foi o filme Em chat Laços Laços de amizade Desculpa se ficou muito curto Mas Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Um beijo E Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau